Música Nós não sabemos se os animais tem luto ou se ficam de coração partido mas algo acontece com a leoa solitária quando uma tempestade de emoções invade seu olhar e ela deixa a cria para trás pela última vez quando ela ruge não se dirige a ninguém é apenas um urro vazio após um dia turbulento Música 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 Música